Olá, sejam todos bem-vindos ao Aldo Academia mais uma vez, o nosso espaço de aprendizagem de matemática. O assunto que vamos tratar aqui nesse encontro, continuamos tratando de dinheiro, de moedas, de notas ou cédulas. O assunto é a equivalência e contagem de moedas e notas. Equivalência é juntar, tem um monte de moedinhas em uma carteira, em uma niqueira. Vamos somar isso aí, ver se a gente é juntando tudo, se dá um real, um real e cinquenta, dois reais. Vamos também aprender a fazer contagem das moedinhas, fazer contagem das notas, ver qual é o total de dinheiro que a gente dispõe. Então vamos contar moedas, contar notas, obter um determinado valor com diferentes moedas, obter valores com moedas e notas, contar moedas e notas. Opa, tem aí um bom trabalho pela frente. Vamos lá, obter um determinado valor com moedas diferentes, ou com diferentes moedas. Então eu quero, estou por exemplo, precisando de vinte e cinco centavos. Quais são as formas de obter, vou apresentar algumas, podem ter outras, tá? De obter vinte e cinco centavos, está aqui, eu quero obter vinte e cinco centavos com moedas de cinco. Cinco, dez, quinze, vinte e vinte e cinco centavos. Se eu ajuntar, pegar essa coleção de cinco moedas de cinco centavos, uma de cinco, mais 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 uma de cinco. Se eu ajuntar tudo isso, não precisa ficar colocando mais toda hora, né? Cinco, mais cinco, mais cinco, mais cinco, mais cinco, só aqui, né? Cinco, dez, quinze, vinte e vinte e cinco. Contar de cinco e cinco, né? Vinte e cinco centavos, se eu pegar uma coleção de cinco moedinhas de cinco centavos. Posso também pegar uma de dez e três de cinco. Aqui eu tenho cinco, dez, quinze. Essas três, quinze, mais uma de dez, quinze, mais dez, também dá cinco, um e um, dois, vinte e cinco centavos. Posso também, para obter vinte e cinco centavos, ou seja, eu tenho aqui uma moeda de vinte e cinco centavos, é a mesma coisa que uma de dez, uma de dez e uma de cinco. Dez, mais dez, mais cinco, zero, mais zero, zero, mais cinco, cinco, um e um, dois, vinte e cinco centavos. E tem outras formas, deixo para vocês pensarem. Uma coisa, um apelo que eu gostaria de fazer é o seguinte, quando estiver trabalhando com a criança, com o jovem que está aprendendo esse assunto, fazer contagem, fazer equivalência, para trabalhar com moedas reais, né? Não trabalhar com figuras, com esquemas, né? Poxa, as moedinhas estão aí, não é caro, né? Ter uma coleçãozinha de moedas dessa, e mesmo ter as notas com as quais nós vamos trabalhar nesse nosso encontro, ou seja, trabalhar com as moedas reais, tá? Falamos dessa primeira. Vamos ver qual é a proposta aqui agora. para obter cinquenta centavos, ou seja, a moeda de cinquenta centavos está aqui apresentada. Ou eu tenho uma moeda de cinquenta centavos, ou, alternativamente, eu posso ter uma de vinte e cinco e outra de vinte e cinco. Cinco mais cinco, dez, vai um, e dois, três, e dois, cinco. Duas moedas de vinte e cinco, ou seja, se eu ajuntar duas moedas de vinte e cinco, é equivalente a uma moeda de cinquenta centavos. Uma outra forma, uma forma alternativa para obter cinquenta centavos, é com cinco moedas de dez. Uma, duas, três, quatro, cinco. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, contado de dez em dez, né? Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta centavos. Outra forma alternativa, para obter os mesmos cinquenta centavos, ou equivalente, né? São uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez moedinhas de cinco centavos. Contado de cinco em cinco. Cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta, trinta e cinco, quarenta, quarenta e cinco, cinquenta. Ou seja, essa coleção de dez moedinhas de cinco centavos, também produz um valor equivalente a cinquenta centavos. O que a gente está querendo dizer, assim, se uma pessoa tem uma única moeda de cinquenta centavos, e outra tem dez moedas de cinco centavos, o valor de compra dessas duas pessoas é exatamente o mesmo. Apresentar cinco exemplos de como se obter um total de setenta e cinco centavos com diferentes moedas. Eu apresentei já uma aqui, ó, uma de vinte e cinco, uma de vinte e cinco, e uma de vinte e cinco. Três moedas de vinte e cinco. Vinte e cinco, mais vinte e cinco, mais vinte e cinco. Cinco e cinco, dez, dez e cinco, quinze, vai um. Um e dois, três e dois, cinco e dois, sete, setenta e cinco centavos. Nós temos aqui com três moedas de vinte e cinco. Eu estou pedindo para você apresentar mais um, mais dois, um segundo, um terceiro, um quarto e um quinto. E eu garanto para vocês que tem ainda muito mais, tá? Só para poder ficar nesses dois exemplos. Equivalência entre moedas de centavos e a moeda de um real. Aqui está a moeda de um real, essa que tem a borda dourada, né? Parecendo com ouro, né? Um centavo, eu posso conseguir o equivalente ao valor de compra de um real com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez de cinco já dá cinquenta. Onze, doze, treze. Eu vou contar de novo, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui nessa fila de cima nós temos dez moedas, na de baixo nós temos dez. Todas as filas de cinco. Então, a fila de cinco de cima nós temos cinquenta centavos, a fila de baixo nós temos cinquenta centavos. Cinquenta mais cinquenta centavos, né? É equivalente a um real, tá? Bem, a outra forma seria contar de cinco e cinco, né? Cinco, cinco, dez, vou dar uma apagada aqui, tá? Demora um pouquinho, mas a gente chega lá, tá? Assim também, ó. Cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta, trinta e cinco, quarenta, quarenta e cinco, cinquenta. Cinquenta e cinco, sessenta, sessenta e cinco, setenta, setenta e cinco, oitenta, oitenta e cinco, noventa, noventa e cinco. Quando eu pegar essa última moeda e colocar na carteira ou na bolsa, nós obteremos o equivalente a uma moeda de um real. Outra forma. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez moedas de dez centavos. Vamos contar? Dez, vinte, trinta, contando de dez em dez, né? Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa, cem. É como se fosse cem centavos tem o mesmo valor de compra que a moeda de um real. Essa é a ideia, tá? Ou seja, o nosso sistema monetário é feito dessa forma. Uma outra forma de obter o mesmo valor de compra de um real é com quatro moedas de vinte e cinco centavos. Vinte e cinco, cinquenta, setenta e cinco, vinte e cinco, cinquenta, setenta e cinco, cem. Cem centavos equivale a moeda de um real. Quatro moedinhas de vinte e cinco centavos equivale a um real. Opa, chegamos às notas, né? Equivalência entre moedas e notas. Essa nota que aqui está é a nota de dois reais. Se eu tiver uma moeda de um real e outra moeda de um real, a união. Se ajuntarmos essas duas moedas de um real, nós temos aqui também um real mais um real, dois reais. Duas moedas de um real é que duas moedas de um real cada equivale a uma nota de dois reais. Poderia também ter uma nota de um real. Eu acho que já teve, viu? Não sei se continua existindo, tá? Uma outra forma de obter esses dois reais é com uma... Isso aqui não ficou certo não, hein, gente? Na realidade, o que eu deveria colocar aqui, aqui, seria ou quatro moedas de vinte e cinco, ou duas moedas de cinquenta centavos. Está errado isso, tá? Uma moeda de um real, uma de cinquenta e outra de cinquenta. Duas de cinquenta dariam um real. Já tem aqui mais uma de um real. No total, nós teríamos dois reais, concorda? Ou um real e não apenas duas de vinte e cinco centavos. Porque, do jeito que eu deixei esquematizado aqui, eu tenho simplesmente um real mais cinquenta centavos. Concorda? Então, corrijam, por favor, tá? A moedinha de cinquenta centavos está aparecendo aqui agora. Dois reais é essa nota, né? É essa. Um real, aqui eu tenho cinquenta e duas de vinte e cinco. Vinte e cinco com vinte e cinco dá cinquenta centavos. Tem outro cinquenta centavos aqui, ó. Cinquenta centavos com cinquenta centavos dá cem centavos. Cem centavos é equivalente a um real. Toda vez que chegar cinquenta, vinte e cinco e vinte e cinco, cinquenta. Aqui eu tenho outro cinquenta. Cinquenta mais cinquenta, toda vez que chegar em cem, Toda vez que eu falar o número cem, eu pulo para um real, tá? Um real é equivalente a cem centavos. Vinte e cinco, cinquenta com cinquenta, cem. Cem centavos aqui, mais uma moeda de um real, chegamos em dois reais. E agora, cédula ou nota de cinco reais? Está aqui, cinco reais, essa. Eu posso obter cinco reais com uma nota de dois, outra nota de dois e uma moeda de um real. Dois reais nessa nota, mais dois reais nessa nota, mais uma moeda de um real, mais um real nessa moeda, tá? Vou repetir. Posso obter cinco reais, ou seja, o equivalente a essa nota, com uma nota de dois reais, mais outra nota de dois reais, mais uma moeda de um real. Dois mais dois, quatro, mais um, cinco reais, tá? Outra forma, uma de se obter o equivalente a cinco reais, é com uma nota de dois reais e três moedas de um real. Aqui eu vou ter três reais, aqui eu vou ter dois reais. Dois mais três, também nós vamos obter cinco. Apresente mais três formas de se obter o equivalente a uma nota de cinco reais. Deixo para vocês, tá? Cédula ou nota de dez reais. Estamos explorando agora o valor dessa nota. Tá apresentado aí uma figura de uma nota de dez reais. Eu posso obter dez reais, por exemplo, com uma nota de cinco, mais uma nota de cinco. Cinco mais cinco, o equivalente a essas duas notas, dez. Outra forma. Outra forma de se obter dez reais, com uma nota de cinco, uma nota de dois, e três notas de um real. Dois reais, mais um, três, mais um, quatro, mais um, cinco, mais cinco dessa nota, também vai dar dez. Ou então, cinco mais dois, sete, e um oito, e um nove, e um dez. Cinco, e dois, sete, e um oito, e um nove, e um dez. Isso aqui, tendo isso aqui na bolsa, é equivalente a ter essa nota, dez. Essa moedinha aqui ficou perdida aí no nosso esquema, tá? Contando moedas e notas. Contando moedas e notas, ou cédulas. Notas ou cédulas, é a mesma coisa, tá? Suponha que a gente tivesse na bolsa, ou numa carteira, essa nota, essa, 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 moeda, três de um real, um real, três notas de vinte, três moedas de vinte e cinco, esse conjunto, estão cheios de moedas, hein? Um conjunto de seis moedas de cinco, uma, duas, três, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis moedas de cinco, e, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete moedas de dez centavos. Como é que a gente conta dinheiro? Como é que a gente conta o total poder de compra? É que nós temos com esse conjunto de notas, uma de dez, uma de dois, outra de dois, ou uma de dez, duas de dois, uma de cinco, e mais essa coleção de moedas. Qual é o procedimento para a gente poder chegar no valor total, né? Primeiramente, vamos separar de um lado as notas, ou as cédulas, o papel, né? E, de outro lado, as moedas, o metal. Então, essas são as notas e as moedas que nós tínhamos apresentado aí na tela anterior. Eu estou repetindo aqui, tá? É uma nota de dez, uma nota de cinco, uma nota de dois, e outra nota de dois. Uma de dez, uma de cinco, e duas notas de dois. Concorda? Temos também, na tela anterior, foram apresentadas três moedas de um, três moedas de vinte e cinco centavos, três moedas de um real, né? Isso aqui, ó. Três moedas de um real cada uma. Três moedas de vinte e cinco centavos, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete moedas de dez, e seis moedas de... um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis moedas de cinco centavos. Então, a primeira... Viu que eu coloquei aqui uma linha vermelha, ó? Tá? Ou seja, à esquerda dessa linha vermelha, nós deixamos as notas, as cédulas de papel, e à direita da linha vermelha, nós deixamos as nossas moedas, tá? Já organizadinhas, né? Tá? Moedas de um ao lado de um, moedas de vinte e cinco ao lado de vinte e cinco, e eu quero fazer uma contagem certinha, né? Vamos ver qual é o próximo procedimento que eu estou apresentando aqui. Ou seja, já separamos de um lado as notas, e de outro as moedas. Agora, vamos somar o total que temos em notas, ou seja, em cédulas, e o total que temos em moedas. Quando contamos as moedas, ou seja, quando a gente estiver verificando qual é o total que tiver na moeda, vamos verificar qual é o equivalente, qual é a equivalência entre centavos e um real. Por exemplo, se eu tiver vinte e cinco, vinte e cinco, vinte e cinco, três moedas de vinte e cinco centavos. Isso aqui dá setenta e cinco centavos. Vocês somem, tá? Dá isso, tá? Se eu ajuntar com essa aqui, mais uma de cinco centavos, já dá oitenta centavos. Se eu recolher mais duas, dez centavos mais dez centavos, dez com dez dá vinte. Isso é o que eu estou dizendo. Nós vamos ajuntando vinte e cinco, vinte e cinco, vinte e cinco, setenta e cinco, mais uma de cinco, oitenta, mais duas de dez, noventa, um real, tá? Noventa, cem. Sem centavos chego em um real. Então, é esse procedimento que nós vamos seguir. Apresentamos um número para representar o total de reais separados por uma vírgula do total em moeda. Apresentamos um número para representar o total de reais, esse, separado por uma vírgula, essa vírgula que está aqui, estou fazendo a tela maior, tá? Do total de... de que nós temos em moedas, tá? Vamos ver isso aqui, então. Deixa eu ver se é possível... Isso, acho que assim está bom, né? Então, olha aqui, ó. Dez, cinco, dois e dois. Quanto que eu tenho em papel, em cédulas, em notas? Eu tenho uma nota de dez, uma nota de cinco, uma de dez, uma de cinco, uma de dois e uma de dois. Então, em notas, eu tenho zero mais cinco, cinco, e dois, sete, e dois, nove. Um mais zero, mais zero, mais um. Tenho dezenove reais, ó. Dez, quinze, dezessete, dezenove. Dezenove reais em notas. Lembro que eu tinha três moedas de um real? Então, eu já passei elas pra cá, ó. Não precisa nem de contar, né? Já montei um real com cada uma das moedas de um real. Mas eu posso montar outro real aqui, ó. Vinte e cinco, cinquenta, setenta e cinco, oitenta, noventa, cem, cem centavos. Isso aqui também tem mais um real. Então, em notas, eu já tinha dezenove. Agora eu tenho vinte, vinte e um, vinte e dois. Esse aqui chegou mais um real. Dez, quinze, dezessete, dezenove, dez, quinze, dezessete, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três. Vinte e três reais. Será que as moedas que estão sobrando ainda, se eu somar todas elas, ainda dá um real? Se não der, a gente para por aqui. Vamos ver? Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, cinquenta e cinco, sessenta, sessenta e cinco, setenta, setenta e cinco centavos. Não chegou mais em um real, né? Então, no final das contas, depois de separar notas e moedas, depois que eu pegar os blocos de moedas que somam, que dão uma equivalência de um real e colocar junto com as notas, igual nós fizemos aqui, a nota de um real vem automática, a moeda de um real vem automaticamente, a de um real vem automaticamente, porque ela já vale um real, né? Tanto que duas moedas de, duas moedas de um real é equivalente a essa nota, nós já falamos isso anteriormente, né? Então, eu tenho uma nota de dez reais, uma de dois, uma de dois, uma de cinco, isso aqui é um real, isso é um real, isso é um real. Agora aqui, a gente precisa começar a fazer um esforçozinho, né? Tinha três notas de vinte e cinco, deu setenta e cinco centavos. Uma moedazinha de cinco para poder fechar o quê? Para fechar oitenta centavos. Mais duas de dez, dez e dez, oitenta, noventa, cem, cem centavos, isso aqui tudo virou um real. Então, no total nós temos dez, quinze, dez, quinze, dez, quinze, dezessete, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e três reais e em moedas, isso aqui agora, todas essas, apesar de serem muitas moedas, vejo que isso aqui, vou deixar aqui um localzinho, tá? Não vai chegar a um real mais, porque se chegasse, o que é que a gente faria? Colocaria esse montinho de moedas que produz uma equivalência de um real, a gente jogaria também aqui para o lado das notas, tá? Então, já tem vinte e três reais, mais um, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, cinquenta e cinco, sessenta, sessenta e cinco, setenta, setenta e cinco centavos. Como é que a gente anota isso? Como é que a gente vê isso apresentado, inclusive na hora que a gente fala em preço? Vamos só pegar vinte e três e setenta e cinco. A gente vê isso representado assim, vinte e três reais, vírgula, setenta e cinco centavos. Então, a forma de apresentar é vinte e três reais separado por uma vírgula e o que a gente tem centavos fica depois, antes da vírgula total de reais, depois da vírgula total em centavos. Bem, o que é que nós dedicamos esse nosso encontro para poder falar entre equivalências, equivalências entre moedas, equivalência entre moedas e notas, e depois qual é o procedimento que nós utilizamos para poder fazer contagem de moedas e contagem de notas para poder chegar em um determinado valor total. Isso nós estamos usando em todo momento do nosso dia a dia, quando a gente está olhando o preço, quando a gente está fazendo compra, quando a gente está verificando se nós temos o valor necessário para poder fazer a compra de um produto ou de uma determinada quantidade de produtos. quero comprar duas maçãs, seis bananas, preciso de ver quanto é que isso vai custar, por exemplo, a compra total desse produto vai dar R$ 7,50. Então, eu tenho que verificar em notas e moedas se eu disponho desse valor. E também, na aula anterior nós estávamos falando de quê? De dinheiro, de compras, de moedas, de cédulas, de troco, fazer um determinado pagamento, verificar se tem troco, se existe troco a receber, qual é o valor do troco que o vendedor deve nos devolver e assim por diante. É isso que eu tinha para apresentar no momento. Vejo vocês em breve. Um abraço para todos.